Dentro dos animes e da cultura japonesa é um grande espaço para a música, para a música no geral, principalmente o rock, o j-rock, o j-pop, existem muitos gêneros musicais que eles têm espaço dentro da cultura japonesa, de leves e anilhas. O mercado de trabalho é muito bom, eu acho que tem um espaço muito bom. Várias vertentes crescendo de música dentro disso, o rap é uma delas e é um bom lugar. É só uma brincadeira. Cara, tem uma equipe grande, ajuda bastante, né? E o hábito de fazer música ser diário ali, constantemente produzindo, também ajuda. E aí, de repente, tem alguma música de gaveta ou algumas coisas que conseguem ser feitas rápido. Mas nessa agora que eu me propus a fazer, eu queria que fosse divertido, assim, para todo mundo. Porque está sendo uma aventura, um desafio conseguir cumprir com prazo, né? Eu e minha equipe, a gente fica, meu Deus, tem que entregar o bagulho. Mas nada que tire a emoção de, caraca, essa feira vai ter um lançamento, assim. Quando a gente termina o vídeo, o geral fica feliz e está feliz no dia do lançamento. Então, assim, é o que importa. Mas acho que a organização é uma equipe grande, assim. Tem muita gente que me ajuda, me dá suporte nos nossos processos. É, né? As duas têm o mesmo peso, assim, para mim. Mas sobre o burnout, né? Eu acho que entender essa pânica do nosso cérebro em relação ao trabalho é muito necessário para não passar por isso, entender o trabalho e o que é trabalhar e trabalhar e organização. Então, assim, eu levei com esse processo entendendo o que é se organizar e dar manutenção a alguns núcleos de forma organizada, o núcleo de cada vez, assim. Normalmente, a gente tende a ter um burnout quando o nosso trabalho está exigindo muito da gente de uma forma não saudável, né? E chega um momento que o corpo se refusa a fazer aquilo, por mais que você goste de fazer aquilo. Então, eu acho que para lidar com isso foi uma questão de dar manutenção, reorganizar, colocar as coisas no lugar, detalhe por detalhe, de uma grande estrutura, até que eu me sentisse feliz dentro disso. E entre Goku e Naruto, eu vou ficar com Goku, porque o meu herói da minha infância, pô, não tem jeito. O Goku é nóis. Boa noite.